Deputado, o povo aqui em Brasília para barrar o golpe e fortalecer a luta no Congresso que as bancadas da base do governo Dilma tem empreendido há muito tempo contra a onda golpista de Eduardo Cunha. Como é que o senhor avalia e qual a expectativa? A bancada do PCdoB, a bancada do PT estão na linha de frente dessa luta contra o golpe. O povo na rua faz a diferença, o presidente Lula está trabalhando muito, a presidenta Dilma. Eu tenho convicção de que nós temos os votos necessários para barrar o golpe. Estamos enfrentando uma avalanche midiática que tenta convencer a população, tenta convencer os parlamentares de que eles têm os votos, eles não têm os votos. Por isso o desespero da Rede Globo, o desespero da Fiesp e nós temos que continuar mobilizados com muita luta, com muito trabalho e no domingo poder festejar com o nosso povo e gritar uma só voz. Não vai ter golpe, vai ter luta. Deputado, a comunidade internacional tem se pronunciado, o secretário-geral da OEA desembarca aqui em Brasília às 16 horas para apoiar a democracia e reafirmar seu apoio à presidenta Dilma. Como é que o senhor vê essa repercussão no ambiente internacional? Eu acho que o Brasil ainda não se deu conta da gravidade desse risco insonal que nós estamos vivendo. Eu era deputado do Parlaçu quando eles depuseram o presidente Lugo. Os paraguaios tentaram na época justificar que aquele procedimento estava dentro da Constituição. Eles foram afastados do Mercosul, os parlamentares foram afastados do Parlaçu e ninguém lembra como é o nome do presidente que assumiu o lugar do Lugo. Porque ele não foi reconhecido pela comunidade internacional, o mundo não aceitou aquele golpe. Hoje o New York Times coloca como matéria de capa uma mulher honesta sendo julgada por uma gangue. A imprensa do mundo inteiro está assistindo de maneira incrédula, perplexa, um julgamento como esse por um presidente da Câmara que já deveria ter sido afastado. E se tivesse sido afastado, como qualquer outro parlamentar na situação dele, com certeza já estaria preso. É inaceitável uma mulher honesta, digna, eleita com 54 milhões de votos ser submetida a um julgamento como esse, que nós não reconhecemos. Ele é ilegal e eu tenho certeza que o mundo inteiro está assistindo e está do nosso lado em defesa da democracia.